Bem pessoal, continuando na praça do Sena Maranhão, dá uma olhada nos transportes públicos, os ônibus param ali, ali não é lugar de parar ônibus, ali não tem condição de parar ônibus, ali é para passar veículos, caminhões, motos, bicicleta, agora aqui sim, aqui seria o local ideal, ideal para ser colocado no ponto de ônibus. Passoso, fácil, só passar veículos de ônibus, transporte público, aqui ó, eu não sei onde é que andam os desenheiros da SMTT, ou eles estão tomando muita cerveja, ou faturando muito, multando as pessoas, ou verdadeiramente lá ninguém trabalha, lá virou um antro de parasitas, hipócritas, ou sei lá o que que tem lá, mas olha para aqui. Ô Caça Corrupto, e cadê o prefeito? Ah, o prefeito... Ele não olha isso não? E os vereadores, não fiscalizam não? O vereador aqui em Alagoas, ou em especial em Maceió, é garçom. O quê? 21 vereadores, são garçom do prefeito. Eles não estão vendo isso não? Oi? Eles não estão vendo isso não? Rapaz, eles passam por aqui, mas como eles estão nos seus carrões climatizados e confortáveis, eles estão nem aí para nada. Maceió está entregue às baratas, os escorpiões. E vou mais além, o Pinheiro, ó, vai dar em nada. O Pinheiro lá no Pinheiro vai dar em nada, porque até o relatório está saindo cachê para a gente aí ganhando dinheiro. Mas vamos voltar para cá, olha a realidade do trânsito. O trânsito aqui, ó, sai carro aqui, sai ônibus lá, sai carro um lado de lá. É um verdadeiro samba de crioulo doido na praça, não sei lá, Maranhão, no Bebedouro. Aqui, aqui que tem um vereador. Cadê o vereador daqui, vereador? Mas tem a solução. Mas temos a solução. Então, transporte coletivo aqui, ali, bota ali as paradas de ônibus. E aqui, ó, saída de veículo e acaba esse negócio de carro passar para lá. Aliás, de vir lá para cá. Todos os veículos entraram por aqui, fazendo assim um desvio de contorno de quadra. Um abraço e continue compartilhando esse vídeo nas redes mundiais de computadores.